Música Formou uma associação agora em 2018, então é a primeira vez que tem essa iniciativa regional, são mais de 30 produtores associados com foco no trabalho de cafés especiais. Eles já estão com a gente nesse projeto há mais ou menos 3 anos, mas na verdade esse trabalho já começou lá em 2012, em que alguns produtores na cidade de Amparo e Socorro iniciaram o trabalho com foco em cafés especiais. E aí é a primeira vez agora que a gente tem essa iniciativa regional, agregando produtores dos 9 municípios do Circuito das Águas Paulistas. Os resultados têm sido muito expressivos, além de agregar o valor, eles têm profissionalizado a propriedade, estão trabalhando melhor com os custos de produção, gestão, então estão mais preocupados com isso e vendo mais resultado também para eles, tanto na questão financeira quanto de reconhecimento. A grande tendência no mercado hoje de cafés especiais e de modo geral é a agregação de valor a produto e a maior valorização das origens produtoras. Então esse encurtamento de cadeia, essa valorização do produtor vem ganhando espaço e a nossa região aqui busca isso, se diferenciar no mercado de cafés especiais aqui no Brasil e também no mundo. Então antes do Sebrae a gente trabalhava só na commodities, né? Mas o preço é sempre eles que fazem. E a partir do momento que a gente começou a trabalhar com o Sebrae mudou, né? A gente começou a trabalhar com cafés especiais, conhecer um pouco melhor o nosso café, né? A superprodução do Brasil e mundial, né? Fica difícil a gente competir com o pessoal do Cerrado Mecanizado, que a gente tem uma agricultura de montanha, que é tudo manual. O Sebrae, né? Trouxe muitos cursos, a gente foi aprendendo. Esse café é especial, um preço diferenciado e a gente só está agregando valor com isso, né? Produtor que não é parceiro deles está perdendo, com certeza. E o que eu vejo também ao correr dos anos que virão, talvez esse produtor vai estar fora do mercado. Depois, quando o Sebrae entrou com a gente, a gente resolveu assim... A gente viu que a gente tinha um potencial para mexer com cafés especiais. Fazer curso, aprender o manejo melhor, secagem de café, o terreiro, eles foram instruindo a gente. E aí a gente conseguiu o estadual em 2015, primeiro lugar no estadual, e mais alguns concursos regionais aqui também. Teve um leilão que a gente também conseguiu, uma saca de café a 10 mil reais. Por isso que eu estou querendo agora abrir o turismo rural, mesmo de vez, porque pedem muito para a gente. Eu acho que o sítio aqui, ele, nossa, ele tem potencial para muita coisa. Você que é produtor, que tem essa dificuldade, procure o Sebrae, eles te ajudam, ele sempre está disposto a te ajudar. Quando vocês precisam, ele sempre está com vocês. O Sebrae veio com várias oficinas, fóruns e bastante planejamento para que esses produtores não entrassem sem ter um pouco de conhecimento nas técnicas para preparo dos seus cafés especiais. Então, isso mostra que temos ainda, já tivemos e temos potencial para ampliar e cada vez mais entrar produtores, cafeicultores nesse projeto. Porque nós, como somos café de montanha, não temos quantidade, mas sim podemos ter muita qualidade. Em 2018, nós colhemos 126 sacas de café. Então, teve um aumento de produtividade. A gente até quebrou alguns paradigmas que o pessoal fala que quem vai para o orgânico acaba perdendo produtividade. Quando a gente conheceu a Cintia e ela começou a propor para a gente metodologias de administração, só veio somar ao conhecimento que eu tinha de gestão, mas eu não tinha esse lado empreendedor, esse lado de comércio, eu não tinha. Então, o Sebrae realmente me proporcionou essa negociação que a gente teve já em 2016. Então, assim, o Sebrae, eu vou dizer, a Cintia é minha madrinha e, assim, tudo que a gente conseguiu e o benefício que a gente conseguiu de 2016 para 2018 é incalculável, sabe? Sozinhos a gente não ia andar tudo isso com essa velocidade. Sozinhos a gente não ia andar tudo isso com essa velocidade.